Tô muito nervosa hoje. Tô achando que a gente não vem coisa boa não, né? Ai, por que você achou isso? Bora botar vibração positiva, gente. Vamos lá. Um, dois, três e... Fui! Só o pergaminho. Tô dizendo, espia só. Ai, meu coração! Socorro. Espia só. Parabéns. Vocês ganharam uma estadia no abrigo que... Que era, mas tem mais coisa. Porém, um de vocês ficará de fora. O que a gente disse? No lugar dessa pessoa, escolha um parceiro ou parceira de qualquer outro casal que vai desfrutar dessas regalias também. Tomada a decisão, sigam até o abrigo escolhido para comunicar a novidade. O escolhido do Trisal passará a noite por lá. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Caralho, velho. Zero ou um? Não. Não. Não é nem justo isso. Conversando, claro. Deixar alguém de fora aqui, sabe? Entristece a gente. Então não dá pra comemorar assim, 100%, né? Esse abrigo cinco estrelas. Ai. É. Precisamos tomar uma decisão. E aí? Uma difícil decisão. Como é que vai ser? Vamos pra lá e a gente descer. É. Nada é como a gente quer. Pois é. Esperamos tanto esse momento pra estar nesse clima de velório agora. Não, eu vim pensando bastante no caminho. Eu também tô pensando. E eu queria ser o primeiro a falar, expressar a minha opinião. Tá, então fala. Depois eu quero falar. Vocês falaram que a gente tem que primeiro decidir quem é que vai, né? Uhum. Pra mim, a Tati e o Tom estão fora de questão. Já foram. Já foram. Certo? Certo. O abrigo azul, eu não desejo uma noite lá pra ninguém. Exatamente. Pra mim, o abrigo azul tá fora de questão. E aí, eu refleti bastante e eu já me coloco nesse lugar de CD, né? A minha oportunidade pra vocês duas irem. E vocês escolhem quem vocês levam do abrigo verde e eu passo a noite lá. Pra mim, vai ser bom poder tomar um banho de rio. Acho que é mais importante vocês se alimentarem, né? Vocês que estão tendo mais dificuldade em dormir. Vai ser mais importante pra vocês, pra vocês conseguirem seguir aqui os próximos dias. Se vocês tiverem de acordo, pra mim não tem nenhum problema. Não, eu tava disposta a CD também, assim. Tipo, falar pra vocês dois irem. Porque eu pensei nisso também. Porque eu acho que Linda já tá mais debilitada desses dias. Enfim, somatizando pra caralho. O olho é inchado. Imagina isso, tem essa caixão. Eu acho que você não é uma possibilidade de ficar de fora. Eu acho que vai ser bom pra você relaxar. E Linda tá dando o maior duro aqui também, né, velho? Tipo, maior correria. Sei lá, sempre disposto fazendo as coisas. Então, assim, sei lá, que tá sendo um dia de cada vez, como você mesmo fala. E eu posso ficar de fora, velho. Sério mesmo, de verdade. Eu não vou deixar vocês de fora. Ah, nem não. Eu não vou querer que você fique de fora, não. Pela questão disso que a gente sempre fala, da noite. Mas você tá tendo dificuldade pra dormir aqui, pô, entendeu? Eu tenho conseguido dormir, pelo menos. Então eu vou dormir lá de boa. Vocês vão conseguir ter uma noite boa de sono. E vou se alimentar bem, vou tá pra cá mais forte. Abraço grudeto. Quero que vocês fique de mente. Eu não queria escolher isso. Podia dar pra eles dois irem, e a gente ficava aqui, então. Não, Linda. Pra mim, seria bem mais fácil. Então, se for nós duas mesmo, é melhor levar a Julie, velho. A gente fica às três. A gente fica às três lá. Ela não tava legal também. Eu acho que vai dar um up pra ela também. Vai ser bom. Eu vou tomar um banho de Rio lá também, vou dar uma relaxada. Não, eu não tô feliz com a escolha, mas tem que escolher, né? Então, vai ser isso. Amar é ceder a sua vaga nos cinco estrelas pelo bem-estar das lindas. Então, vamos lá.